Hoje aqui vamos destravar um Playstation 4. Vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a destrava do PS4. Ou melhor, como fazer o Gyre Breaker do PS4 9.0. Somos um canal aí que nunca te abandona com as dicas e truques do PS4. E com certeza sempre vou trazer dicas e truques de erros no Playstation 4. E hoje estamos aqui com a destrava dessa belezinha aqui. A única coisa que eu peço pra vocês pessoal é deixar o like no vídeo. E a sua inscrição aí porque é de extrema importância. Principalmente pra você acompanhar sempre que a gente lançar vídeo novo aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu comentário logo aí abaixo. E tamo junto e bora pro vídeo. Bom pessoal, primeiramente você vai precisar ter aí o seu console com uma versão de atualização anterior a 9.0. Outro ponto bem importante é que você não vai conseguir jogar esse console online. Não tem como fazer as duas coisas, jogar online e ter o desbloqueio do PS4. Porque quando o PS4 estiver desbloqueado, você não vai conseguir se conectar nos servidores da PlayStation. Aqui agora eu vou te mostrar como que você verifica em qual número de atualização está o seu console. Você vai ir em configurações, você vai em sistemas, informações do sistema e aqui vai ter o software. O seu PlayStation tem que estar no software. O seu console deve estar na atualização 9.0 pra baixo. Se ela estiver pra cima, não tem como fazer downgrade, não tem como desbloquear. Na verdade até tem, mas é muito complicado, não compensa. Mas pra esse vídeo de hoje é necessário ter o software do sistema inferior a 9.0. O nosso desbloqueio aqui é só um Gyro Breaker de 9.0 pra baixo. O que você vai precisar pra desbloquear o seu console? Pra destavar o PS4, vamos precisar de um pendrive, no caso dois. Um pra atualizar o console, caso ele esteja desatualizado. Se ele estiver no 9.0 tá ok. Se ele estiver inferior a 9.0, aí tem que atualizar pra 9.0. Um pendrive somente pra isso e o outro pra instalar o Gyro Breaker pra poder executar no PS4. Nada mais do que o pendrive, ele vai servir como um gatilho pra destrava, tá galera? A destrava é online, então você vai precisar sempre executar ela, tá? E a gente executa essa destrava direto no navegador do console. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é a atualização do firmware do PS4, beleza? A gente vai atualizar pra 9.0. Pra isso, você vai ter que entrar nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o Ololô. Você vai ter que baixar esse arquivo aqui, seja esse ou esse outro, e baixar mais rápido. Ele vai se chamar PS4Update, tá galera? Se chama aqui ó, ps4update.pup, beleza? Você vai precisar desse arquivo pra poder atualizar o seu console. Tendo esse arquivo em mãos, você vai espetar o seu pendrive no computador e vai colar esse arquivo. Como que você vai fazer isso? Aqui eu já deixei uma pasta pronta, mas basicamente você vai ter que criar uma pasta chamada PS4, com uma pasta update. E dentro dessa pasta update, o arquivo pra atualizar o sistema. Com isso feito, você vai pegar o seu pendrive e vai espetar no seu console. Depois de colocar o pendrive no console, é muito importante desativar a rede de internet. Então você vai lá nas redes de internet e desativa ela. Conectar-se à internet e você desseleciona ele. Feito isso, você vai em atualizações do software do sistema e ele vai procurar o pendrive, porque ele não vai achar a conexão com a internet. Depois que você fizer o processo de atualização e estiver atualizado, está tudo certo. O console está pronto pra receber a destrava agora. Depois de concluído todo o processo e instalação do update 9.0, o seu console vai reiniciar. E quando ele reiniciar, você vem nas configurações novamente, vai em sistema, informações do sistema. E você vai ver que o software do seu sistema vai estar em 9.0. O meu não dá certo fazer isso, ele não encontra o arquivo no pendrive, porque eu estou no 11.0. Downgrade não é possível fazer no PS4, porque é muito complicado e não vale a pena fazer downgrade. Feito todo esse procedimento, o seu console está pronto. Ele já pode receber a destrava e você instala jogos, programas, o que você quiser. Agora bora pra fazer o procedimento da destrava do Playstation 4 com outro pendrive. Bom pessoal, agora a gente precisa preparar o pendrive pra ele receber a destrava e a gente conseguir executar dentro do Playstation 4. O Playstation já está atualizado na 9.0, que o Jerry Burke que tem é pra 9.0. Então a parte de sistema do Playstation está ok. Agora a gente precisa converter o pendrive pra um formato que o Playstation vai reconhecer. E a gente vai instalar esse arquivo aqui, xfatmax.img. Então você vai baixar esse arquivo, já vai deixar salvo na tua máquina. E a gente vai preparar o pendrive agora. Para preparar o pendrive, pessoal, eu escolhi o Balena Ether. Aí você vai vir aqui em Fresh From File. Vai escolher o arquivo, que é esse que a gente acabou de fazer o download. Esse é o xfatmax aqui. Então a gente abre ele aqui, tá? Ele vai anexar. Aqui ele vai pedir pra mim selecionar o pendrive. Ele já reconheceu o meu pendrive aqui. Podem ver, de 31GB. Aí eu vou em Select. Selecionei. E aqui eu dou um flash. Ele vai concluir, fazer todo o processo. Aí o pendrive vai estar preparado pra executar no console. Agora a gente vai lá pro console pra mim te mostrar como que é no console. Bom, pessoal, essa destrava é feita direto com a internet, tá? Então como que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar o game na internet. Vou até as configurações, vou em rede e ativo a minha internet. Só que como você vai estar com o seu console atualizado, com a versão 9.0, ele automaticamente vai subir aqui nas notificações uma atualização de software, tá? Ele vai aparecer aqui, download, software do sistema e tal. O meu aqui, ó, ele já tá aparecendo a 11.2, que é pra atualizar pra uma mais recente. O que que você vai fazer a hora que aparecer aí pra você a mais recente? Ele vai começar a fazer o download e você vai dar um options e vai excluir. Pra ele não instalar a versão mais recente. Isso não vai dar merda, mano. Não vai dar certo pra você fazer o desbloqueio. Mais uma vez, reforço pra vocês por que que a gente tem que fazer isso. Porque se ele atualizar, vai dar merda no sistema. Então não pode atualizar, galera. Pra executar esse arquivo, você não pode atualizar o seu console. Ele tem que tá na 9.0. Feito isso, agora a gente vai no navegador do console. E o primeiro passo é fechar todas as abas que estiverem abertas no navegador. Então vamos lá no navegador. Se tiver alguma aba aberta, você dá um options ali, tá? E fecha a janela, beleza? Tudo que tiver aberto, você já fecha. Aí você pressiona agora options novamente. Vai em configurações. E exclui os cookies. E limpar dados de sites. Agora voltamos aqui. Vamos inserir o URL. Na barra de pesquisa, você vai digitar http, barra, barra ali. Caro 218.ir. Aí você vai procurar. Quando você procurar, ele vai aparecer aqui pra você essa tela. E você vai ter que vir aqui em GoldenRain 900. Você vai escolher essa opção GoldenRain 900. Vai executar ela. Depois você vai sair e entrar novamente no navegador. E vai aparecer pra você Jailbreaking Blaze 8. Logo em seguida, ele vai aparecer uma mensagem pedindo pra você colocar o pendrive. Você vai inserir o pendrive novamente no seu console. Ele vai subir um pop-up no lado ali. Informando que ocorreu um erro. Aí você já pode pressionar um OK. E ele vai aparecer pra você Jailbreak Done. Remove USB Drive From PS4. Pronto. Você remove o pendrive. E tá feito a destrava, mano. Bom, galera. Se a gente olhar aqui, está normal o Playstation. Não mudou nada. Se você vir aqui nas configurações, ele vai aparecer normal pra você o Playstation. Como se não tivesse mudado nada. Mas aqui bem em cima, ele vai aparecer ali pra você GoldenRain. E ali, se você entrar, ele vai aparecer Debug Settings. E a gente pode, em pacote de instalação ali, colocar jogos, programas. O que a gente quiser. Dá pra fazer diversas coisas, tá, galera? Bom, como a gente não pode atualizar o game, então pra gente não correr esse risco, a gente vai em Sistema, Downloads Automáticos. E desmarca todas essas opções aqui, pra ele não atualizar. E pra ficar mais seguro ainda, a gente vai em Redes. E vamos configurar um DNS manual. Vamos em Configurações de Conexão à Internet. Aí você escolhe Cabo LAN ou Wi-Fi. Eu vou escolher Wi-Fi aqui. Vou em Personalizar. Vou escolher a minha própria internet aqui mesmo, que eu já estou conectado. Configuração de endereço de IP, eu deixo automático. DHCP não especificar. E o DNS, eu vou em Manual. O primário, a gente vai colocar 192.227.8345. E o secundário, 192.241.221.79. Depois de você concluir essa configuração, quando você for testar a internet, ele vai dar erro na internet. Ele vai dar falha. E o DNS justamente é pra acontecer essa falha. Mas a internet, ela vai estar funcionando normalmente, tá pessoal? É apenas pra dar um erro no DNS. E pronto, o seu Playstation 4 está destravado. Sempre quando você desligar o console, você vai precisar fazer todo esse procedimento novamente. Ir lá, abrir o navegador, inserir a URL, tirar o pendrive quando ele mandar. E assim estará disponível os jogos e os programas que você instalou na destrava. Pra poder usar normalmente o seu console novamente. Mas sempre quando desligar, vai ter que fazer esse processo novamente. Porque é executável pela internet a destrava do console. Pessoal, eu não vou fazer isso no meu console. Mostrar exatamente como faz. É apenas um passo a passo de como você fazer. Caso você tenha aí um console desatualizado. Mas eu não vou fazer isso no meu. Porque teria que fazer um downgrade. Downgrade é muito complicado. É uma coisa perigosa que pode dar problema no console. Então, eu não vou fazer isso no meu. Todo esse procedimento foi apenas pra explicar pra vocês como que faz caso o seu console esteja numa versão inferior a 9.0. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Com o PS4 destravado, dá pra fazer muita coisa, pessoal. Dá pra instalar emulador. Dá pra instalar até o Linux nele. E programas que você quiser. Uma infinidade de coisas. E é claro que isso abre portas aí pra pirataria. Mas não é a pirataria que eu vou ensinar aqui. Mas ela abre porta pra isso também. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. E se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudou. Resolveu de alguma coisa. Deixe o seu like. E comenta aqui embaixo, tá? Dando feedback sobre o que você achou desse vídeo. É claro. E não se esqueça de se inscrever no canal aí. Tamo junto. Sucesso pra todo mundo. E bye, bye.